Ae a cigarrinha do nordeste com ele, com José Gilson Cantarelli, Cacá, Cacá é a menina que canta, Cacá é o título da música, Gilson Cantarelli cantando pra ela, vai Cacá! Eu sei, eu sei, o momento do inferno se mudou de Deus, você é meu amor, o seu amor, o seu, perdeu que intenção que isso fosse ilusão, é desse jeito que eu pago, eu pago, eu gosto, gosto! Valeu, valeu, valeu! Cacá Cantarelli e José Gilson Cantarelli, do Acordo Brasil desta quinta-feira! Cacá, hoje, 16 de 3 de 2003, 6 horas e 27 minutos, Chapada Diamantina, Acorda Brasil! Cacá, hoje, 16 de 2003, 5 horas e 27 minutos, Chapada Diamantina, Acorda Brasil! Cacá, hoje, 15 minutos, Chapada Diamantina, Acorda Brasil! Ah, essa vai para a nossa amiga Nede Nogueira, lá em Lagoa Nova, Natal, grande produtora musical, divulgadora do nosso programa. Aí é José Gilson Cantarelli e Cacá cantando para a gente a música Cacá. É para Cacá Cantarelli, claro, é a paixão danada desse casal, viu rapaz? Ele canta, ela canta e se apaixonam juntos e vão cantando o nosso Brasil, é de mundo afora. Olha que música boa aí, ó. Vai para a turnê de Nogueira, Lia Lobo e Caxias do Maranhão, um achucalhado no coração desse casal aí, ó. Bora, simbora, bora, simbora, canta, 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 canta que o Brasil quer escutar vocês. É para não dar para esquecer você, seus carinhos me dão mais prazer. Vejo o seu lado, o corpo entrelaçado, você cuidar de mim e sinta o cheiro de você. Ouvir, não esqueçam você, ouvir o Jesus faz-me feliz sim. E aí, ó, meu corpo tem sassumido, a gente tem que ser até o dia amanhecer. Então, você, como é que eu vou viver nesse lugar de Deus? Você é meu amor e seu amor sou eu, não vou deixar que a distância me separe, não. Você é meu amor e seu amor sou eu, não vou deixar que a distância me separe, não. E aí, ó, meu corpo tem sassumido, a gente tem que ser até o dia amanhecer. Aí, quando o sol descobre na região do Agreste, a gente traz a beleza olhando o céu Everest. Aí, escuta, Cacá, cigarrinho do Nordeste. Mande mais, acorda, Brasil, quinta-feira, seis e trinta. Cidadania tá no coração da cidade, tá no coração da gente, tá no seu coração.